Doutor Pimpolho E aí, Almeida? E aí, Pimpolho? Tá gostando da festa? É, eu não costumo ver a festa de casamento de funcionário, mas do Armandinho eu fiz questão de vir, meu. O cara é o melhor funcionário lá da empresa. Fica todo dia até 10, 11 da noite fazendo relatório, planilha. O cara é uma máquina de trabalhar, Almeida. É, Pimpolho. O Armandinho vale ouro, né? Eu sei, meu. Por isso que eu tô dando pra ele de casamento um Xbox 360 Último Tipo. Ok, hein, Pimpolho. Você botando a mão no bolso assim, é? Quem diria? É, meu. O Armandinho é importante pra empresa, né? É, Pimpolho. Mas você sabe que isso vai acabar, né? Não, eu duvido que a mulher do Armandinho vai deixar ele trabalhar todo dia até 10, 11 da noite, né? Relaxa, Almeida. Por isso que eu tô dando um Xbox pra ele, meu. Ué, como assim, Pimpolho? Meu, você já viu como é que são esses videogames de hoje, meu? O negócio é uma loucura, meu. Hiperrealista, animal. Não tem como o sujeito não ficar viciado. Ué, mas... Almeida, pra um cara casado ganhar um Xbox, é o primeiro passo pra ele ganhar uma ex-wife. Entendeu? Imagina o Armandinho com o Xbox na sala do apartamento, meu. Ainda mais com o sistema de som 5.1 que eu mandei junto, meu. Vai deixar a mulher louca na primeira semana, Almeida. Ei, Pimpolho. Olha lá, vamos cumprimentar os noivos, vai. Doutor Pimpolho. Você ouviu o Xuxu Beleza. Pra ficar por dentro das novidades, é só curtir a nossa página no facebook.com.br Xuxu Beleza.